Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre os reforços e sobre uma situação que começa a preocupar internamente nos bastidores. Eu vou tentar explicar tudo sobre isso, duas chegadas que aconteceram na capital e muito mais que a gente pode falar aqui no canal do YouTube. Deixa o like, te inscreve, a inscrição é gratuita e também o like é gratuito para o vídeo ser recomendado cada vez mais. Vídeo no oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e leva 20% no primeiro depósito. Gente, vem reforço aí! Eu posso dizer para vocês que o Grêmio vai contratar. Ontem o presidente Romildo Bolsar Júnior, ele blefou. É uma expressão que a gente utiliza no pôquer em especial, para quando o jogador blefa numa jogada. O presidente, ele se utilizou de uma artimanha, né? Não gosto dessa palavra, vamos utilizar outra. Ele usou uma estratégia para diminuir um pouco a ansiedade de você que está aí do outro lado, você torcedor que está me acompanhando. Por quê? Porque o Grêmio tem um problema. O Grêmio quer um lateral direito e quer um meia. Busca esses jogadores no mercado. Há uma questão mais epidérmica por parte do Denis Abraão, dizendo que o Grêmio vai contratar, dizendo que o Grêmio está próximo dos reforços. Mas a verdade é que o Grêmio não tem como ir além daquilo que tem expectativa. E o que eu estou querendo dizer? O Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio tem um alerta ligado. O alerta que o Grêmio tem é, olha, até aqui dá para ir. Daqui por diante, talvez fique um passo maior do que a perna. Então, quando a gente ouve falar e tem informações de que, por exemplo, o Grêmio sondou o Natan, o Grêmio sondou, não fez negócio, porque não tem como pagar. R$ 400 mil por mês é um salário extremamente elevado. Ah, Diogo, mas o senhor do Grêmio disse há algum tempo que o Grêmio poderia fazer questões financeiras além. O presidente também disse. É verdade, eles disseram. Só que a corda está esticada. Não dá para ficar devendo. A Série B está aí. Por isso, o equilíbrio do grupo que o presidente identificou hoje é para também, ontem, perdão, é para se utilizar deste grupo e dar a ele todo o respaldo necessário para trazer o Grêmio de volta para a elite nacional. Então, vem reforço aí? Vem, se der para encaixar no orçamento sem prejudicar. O Grêmio quer um meia, o Grêmio quer um lateral direito e assim completaria o elenco até o próximo dia 18, que é quando abre a janela. A ideia do Grêmio é já ter na abertura da janela, porque senão os jogadores seriam pouco utilizados também neste período da Série B. Lembrando que ela se encerra no final de novembro, então, se porventura o Grêmio vier a utilizar o jogador só em agosto, aí teria finalzinho de agosto, setembro, outubro e novembro. Quatro meses, seria pouquíssimo tempo. Por isso, o Grêmio acelerou, por exemplo, o processo de um jogador de desembarcou hoje em Porto Alegre. Estamos falando de Guilherme, jogador de 27 anos. Ele chegou em Porto Alegre hoje pela manhã. O Jeremias Werneck esteve lá, pelo que eu pude acompanhar, deve estar saindo daqui a pouco mais no seu canal aí uma imagem da chegada do Guilherme. O Tassiano esteve no CT do Escarvalho já esta manhã. O Grêmio considera também um reforço. Eu sei que certamente vocês vão colocar aqui nos comentários que isso não é reforço, que o Tassiano isso, aquilo, aquele outro. Mas o Grêmio confia muito no Tassiano, entende que ele é um jogador que pode dar o retorno. É um atleta que o Grêmio espera que possa contribuir na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem as características, tem o perfil, ele agrada o presidente, ele agrada o técnico Roger Machado, ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2024, então é uma opção extra que o Roger está colocando no elenco a partir de agora. O Tassiano estava de férias, ele fez testes físicos e passa a treinar para estar à disposição a partir do dia 18. O Lucas Leiva já treina com bola e o Guilherme já vinha fazendo a parte física sob orientações do Grêmio também. Deve começar a treinar com bola para estar à disposição todos esses atletas a partir do dia 18. dia 19 o Grêmio tem um jogo contra o Brusque, que é da última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Até a próxima, um grande abraço. Fui!